Elisa tá ali na sala dormindo, eu tô aqui na lavanderia, olha o meu estado. O meu cabelo tá caindo demais, então ele tá cheio de frizz. É 11h50, eu dei o almoço pra ela, era umas 10h30, foi meio rapidinho. A gente mudou algumas coisas na alimentação dela, porque eu tive o exame de 10 meses na quinta que passou. E eu acabei de almoçar, eu comi iogurte com granola, de manhã eu comi torradas e café com leite. E agora que ela dormiu, eu vou, como eu acabei de almoçar, eu vou escovar meus dentes, vou pentear meu cabelo, vou me arrumar um pouco. Porque eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo, que eu tô cheio de comprinhas, olha o meu cabelo. Eu tô cheio de comprinhas do aniversário da Elisa, eu fiz várias compras e tá tudo acumulado lá no solto. Então eu vou ver se eu consigo me arrumar um pouquinho pra gravar este vídeo, vamos ver. Tô com ideias de fazer várias coisas enquanto ela dorme, vamos ver se dá certo. E aí eu estou passando por aqui e aí eu escuto um barulho. Olha só o que que aconteceu. Tão vendo? Eu vou fechar já não. Tô com ideias de fazer várias coisas. E aí eu vou botar aqui. Tá terminando aqui. Olha só, eu coloquei a minha planta pra cá porque pra Elisa não pegar as cinco minhas rações, né? A água, a ação e tal. O vento derrubou a planta. Ai, ai. Só vou poder limpar depois que a Elisa acordar. Vou passar umas piratas, ó. Ai, ai. Ela tinha acabado de dormir. Tô tentando pegar as horas. Ou se chama. E não vou mais gravar neles. Não vai dar pra gravar o vídeo das comprinhas. Porque tá tudo lá no sótão. Tem que pegar, tem uma sacola. Com a Elisa já fica mais complicado. Juntei as pedrinhas lá. E depois eu vou pegar alguma coisa pra jogar em cima, sabe? Tipo, um papel, alguma coisa. Porque eu não tenho pá. Não tenho pá porque eu não necessito, não uso pá. Então, até tinha mesmo. Não usava, acabei jogando fora. Ai, ai. Então, é isso. Tô aqui, ó. Tirei o batom porque a Elisa passa a mão na minha boca. E a Elisa tá lhe engatinhando. Então, é isso. A planta me causou, né? O vento e a planta. Aí a Elisa acordou. E agora? Sei não. Ela não vai dormir de novo, não. Ela tá aqui, ó, no sofá. Tá com fome, não? Só observando. Né? Você tá observando a Elisa? Ai, vamos chamar a Elisa. Vem, Elisa. Vocês estão aprontando. Vem. O que que era? Deixa. Deixa a senhora quieta. Vai, sobe. Fica aí, sorinha. Fica aí, tá tudo bem. A Elisa não vai te pegar, não. Ai, senhora amada. E agora são 3h22. 3h22min. E óbvio que eu não consegui gravar. Não consegui. Mas, pelo menos, uma coisa eu consegui. Eu consegui fazer o jantar. Ai, então o meu jantar tá pronto. Temos feijão fresquinho, frango assado, salada e arroz, né? Tá tudo bem. O jantar da bebezinha também já tá prontinho. Tá tudo bem. Eu coloquei um livro. Cadê? Aqui. Aqui pra Elisa ficar olhando. É um livrinho de plástico. Eu coloquei ali atrás do banco. E dei acesso pra ela. E a gente tá dando uma saídinha porque eu preciso fazer umas coisinhas na rua. Então, foi o jeito, né? Eu ia deixar pra amanhã. Mas, como ela não dormiu. Se ela dormisse, os meus planos eram. Se ela dormisse, eu iria gravar o vídeo dos preparativos, né? O número 2. Mas, porém, todavia, contudo, ela não dormiu. Não dormiu. Menina sem soneca. Ela não dorme muito à noite. Então, tô saindo agora pra fazer umas coisinhas na rua. Chegamos. Já fiz o que eu tinha que fazer. Eu tinha que vir no banco. E aí eu vim aqui num lugar que é cheio de loja, sabe? Aqui, parte da minha cidade, parte do Correio Central. Eu já te mostrei. Vou dar um tour, assim. Um 360, ó. Tem um home. Aqui. Aqui. Um home center, uma farmácia, um riacoem shopping, um mercado. Tudo no mesmo lugar. Então, é legal, né? Porque daí você tem um monte de coisa. E você só precisa tirar o bebê da cadeirinha uma vez. Porque o duro é tirar e pôr da cadeirinha, sabe? Não é muito legal ficar tirando e pôr, porque daí ela enjoa e logo ela chora. Ai, ai. Mas, eu tô voltando aqui no carro. Vou deixar minha carteira, mas eu vou descer. Porque, andar com essa carteira na mão, né? Eu só tô com essa bolsinha. Algumas pessoas me perguntaram, o que você coloca nessa bolsinha? Meu celular, dinheiro pequeno, moedinha. Essas coisas. Chave do carro. Só isso. Eu tinha que passar no banco. Então, eu fui lá rapidinho. E aí, eu tô aproveitando que nesse lugar que eu vim, é um lugar que tem lojas. Tem, tipo assim, um monte de lojas, sabe? E tem um moço me olhando ali. Tem uma farmácia, tem um home center, tem um mercado, tem um game, um Recon Shopping. Olha lá, Elisa. 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 Então, eu tô descendo aqui. Eu desci aqui, né? Aproveitar pra fazer várias coisas. Porque o ruim mesmo é tirar a Elisa da cadeirinha. Porque se eu tiro várias vezes, ela chora, sabe? Ela enjoa. Não quer entrar de novo. É complicado. Então, eu vou dar uma voltinha, assim, por aqui. E aproveitar que eu tinha que ver o banco, eu podia ir no shopping ou aqui. Esse aqui é o lugar mais perto e tem mais coisinhas, assim, do tipo, que eu queria olhar. É óbvio que ontem eu não consegui filmar mais nada. E agora eu acabei de liberar um vídeo. A Elisa também conseguiu filmar mais nada ontem. E eu postei o vídeo agora, liberei. E nos comentários falaram, assim, que queria ver, né? Mais do que eu falar. É assim, eu tenho um minuto. Ou eu falo, eu mostro. Tipo assim, eu tenho um minuto pra fazer. Então, assim, eu faço, depois eu falo o que eu fiz. É difícil pra mim. Você lembra que antes eu mostrava? Tudo que eu tava fazendo era mais fácil. Mas agora, tipo, é isso mesmo. Então, eu vou mostrar rapidinho. Para de falar. Eu vou mostrar o que eu tô fazendo. Olha só. Esse é o café da manhã da Elisa, que tá no Instagram, arroba mamãe no Japão, tá? E lá tem sobre a alimentação dela, sobre como a gente faz. E ela tá ali terminando o café. Ela tava com brócoli, banana, e ela tá terminando o café. E enquanto ela termina, tipo assim, tem cinco minutos, acho que nem isso. Eu vou colocar a... Essa vasilha que tá com sabão é a louça da Elisa, tá? E aquela outra é a nossa. Então, eu vou colocar a louça dela de novo. Tô aqui, ó, com essa panela de arroz aqui, porque eu vou fazer o arroz da Elisa. Tem salada, já que eu lavei. Tô cozinhando um leite. Eu tô fazendo uma coisa que eu já já te mostro, tá bom? Então, eu vou fazer tudo isso e já vou. Olha. E aí, eu precisava colocar o arroz da Elisa pra fazer. Era o que eu precisava fazer primeiro. Então, eu liguei aqui no modo ou caiu e tô fazendo o arroz pro almoço e pras próximas refeições dela. Coloquei a louça aqui e, por enquanto, ela vai ficar ali, porque a prioridade agora é a Elisa. Eu vou dar um banho nela e tirar o pijão. Olha aí. Primeiro, eu vou limpar aqui o chão, tirar ela da cadeirinha, né? Porque se eu deixar no chão, a Sauriana me compra. E aí, eu vou dar um banho nela e tirar o pijão. Bom, agora a gente veio aqui pra lavanderia e eu vou colocar a Elisa. no banho, né, Elisa? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Na hora que ela sair, ó, eu vou dar o banho dela primeiro. Aí, eu deixo ela brincando aqui. Eu fico aqui do lado, né? Aqui, ó. Em frente ao espelho. E aí, eu fico bem aqui. E a Elisa aqui. E aí, eu faço minha maquiagem. Tipo, eu passo um rímel, um batomzinho, alguma coisa. Penteio e arrumo o cabelo pra me sentir um pouco melhor. Porque desse jeito não dá. E olha, tem uma chuva aqui. Eu só passo mesmo um negocinho no olho, sabe? Não faço pele, nada. Porque eu acho que com base, fica pegando na Elisa. Então, tipo, eu não gosto, sabe? Eu passo meu água termal, hidratante, protetor solar. É isso que eu passo. E daí, eu passo um rímel e uma sombrinha, assim. Só isso mesmo, tá? E, assim, eu faço diariamente, tá? Não é só pra gravar vídeo, não. É claro que tem dia que eu não faço. Mas, assim, normalmente vem alguém, tipo, em casa, sabe? Eu tô com essa cara amassada, destruída, destroçada. Então, eu gosto de passar pelo menos um negocinho no olho pra dar um ar, sabe? Vou tirar ela porque tá uma chuva aqui. Ela já tá fazendo uma molhaceira. Faz, Elisa, cocô fedido. Faz cocô fedido. Cocô fedido, olha lá, ó. Olha, faz. Como que é o cocô fedido? Olha, acabei de colocar uma roupa pra bater. A Elisa tá aqui no meu colo, né? E aí, eu vou lá pra sala, terminar de trocar ela e dar mamar. Porque ela tá só de fraldinha, né? Então, eu vou pentear o cabelo, passar os produtinhos dela que o dermatologista dela passou pra ela, no corpinho dela. Porque ela tem a pele ressecada, sabe? Então, ele passou uns produtinhos. Então, ela tem essa rotina de... De beleza, né, Elisa? São 10 horas e 19 minutos. Nossa, a Elisa tá mamando e assistindo televisão. Então, tudo que eu tenho pra fazer... Eu não tô marcando nada, compromisso, assim, a medida do que eu posso, tá? De quirebá, eu não marco nada de manhã, tá? A medida do possível, de quirebá. Então, eu não marco nada pra manhã, pra parte da manhã, porque realmente a Elisa acorda por volta das 8h30, 9h, aí dá até dar o café, tomar banho. Então, é quase 10h30 já, e eu não consegui fazer basicamente nada, né? Eu tomei café antes dela, eu acordei às 6h40 pra amamentar, né? Ela mamou e dormiu de novo, eu desci, tomei o café. Mas aí eu não posso limpar, não posso passar o aspirador, porque a casa é de papel e dá pra escutar tudo. Então, eu não tenho muita escolha. Eu faço tudo quando ela tá acordada, realmente. Então, é por isso que eu não marco nada pro período da manhã, né? A medida do possível. De quirebá. Dez horas e 54 minutos, a roupa ficou pronta. Vim aqui no quarto de estender roupa. E minha ajudante, ó, eu tenho que ficar aqui perto dela, porque esse quarto aqui não é muito seguro. Não tem móveis aqui, só tem essa cômoda, esse gaveteiro, esse negócio de estender roupa, né? Neste quarto. Lavei ontem, coloquei, tirei ontem capa de... Roupa de cama, sabe? Então, vou estender. Ok, as roupas estão estendidas, né, Elisa? Yay! E eu quero estar, né, filha? Então, conseguimos estender as roupas? Estou lavando cobertores também. Olha só que maravilha, né? Não acaba nunca. Está um dia lindo, né? Está bem bonito aqui de cima. Ai, ai, muito bonito. Quente, mas está agradável. Não está aquele calor terrível, não, tá? Tem feito dias mais agradáveis. A temperatura tem estado mais agradável ultimamente. Ai, ai, e como lá embaixo já está tudo arrumado, a gente veio aqui, né, a gente já aproveitou que já estávamos aqui em cima, viemos aqui, ó, estamos aqui, reconhece, reconhece? Este quarto? Sim, estamos aqui no quarto da Elisa, vou deixar ela brincar um pouquinho aqui, né, filha? Ela ama brincar aqui e, tipo assim, quando ela vem aqui, ela fica super distraída, porque é novidade, né? Normalmente a gente passa o dia brincando lá embaixo. E aí, enquanto a Elisa brinca, tem uma almofada aqui, eu deixo uma almofadona bem grande, eu aproveito pra... Ela está me dando um livro. Pra descansar um pouco, fico deitada aqui olhando ela brincar, e brinco com ela também, canto, brinco, faço alguma brincadeira. Então é isso que estamos fazendo por hora. Ah, Marciano. Ai, que maçã bonita. Você gosta de maçã, Elisa? Hã? Você gosta de maçã? Não, 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 não. Ok. Vamos lá. Ai, ai. Deu meio dia. Sabe onde que eu tô? Pois é. Tô caminhando. Aqui na rua, aqui fora. Vim aqui fora, nas ruas do bairro. Tô caminhando. Tá fresco, sorte nossa, né? Sorte minha, sorte da Elisa. Porque quando deu onze e meia, a Elisa, tipo, quis dormir. Começou num choro sem fim. Eu tava fazendo ela dormindo. Eu tava praticamente dormindo. A Nami começou a fazer barulho. Começou a correr em cima daqueles tapetes lá. Fez o maior barulho. Acordou ela. Só que, tipo assim, ela acordou e ficou chorando. Até agora. Gritando, chorando. Porque sabe, criança, quando quer dormir e não dorme. E aí, o que eu fiz? Coloquei ela no canguru. Porque normalmente ela quer ficar bem perto. Não serve, sabe? Quer ficar em cima de mim, só que subindo. E aí, ela sobe na minha barriga. Ela puxa minhas agulhas. Ela puxa a minha cânula. E, tipo assim, é bem difícil. Bem complicado. Então, eu coloquei. Eu coloco ela no canguru. Normalmente, ela para. Mas só que ela não tava parando. Daí, eu peguei e saí. Pra ela ver, assim, sei lá. Pra gente sair também. Porque é difícil pra mim também, sabe? Então, às vezes, você vê uma coisa... Um dia eu recebo um comentário. Parece que é tudo tão fácil. É, você parece... Faz... Parece que tudo é fácil. E, gente, não é. Tá? É muito difícil. Se você soubesse o tanto que é difícil, é muito difícil. Só que, tipo assim, é isso, né? Ser mãe não é fácil pra ninguém. Então, tem dias que, nossa, nada dá certo. Normalmente, os vlogs, eu gravo nos dias que dá. Que tá dando tudo certo. Quantas vezes eu já comecei a gravar e não deu certo. Eu tive que parar. Então, é... A gente... É uma coisa que é legal pra mim mesmo. Eu não tenho inveja de ninguém. Exatamente porque eu não tenho inveja de ninguém, sabe? De ninguém mesmo. E de nada que você tem, que eu não tenha, sabe? Porque eu acho que tudo... Coisas materiais, a gente pode conseguir. Né? Com o nosso esforço, com o nosso trabalho, a gente pode conseguir. Mas, é... Nem sempre a pessoa que tá cheia de coisas, ela também tem os problemas dela. São diferentes dos nossos, mas cada um tem os seus problemas. Então, às vezes, a pessoa só não expõe os problemas, não fala pra todo mundo. Então, tudo que ela mostra bonito e perfeito, eu não acho errado, não. Eu acho legal. A gente tem que compartilhar as coisas boas mesmo. Eu acho bem chato aqueles tipos de coisas assim. Mulher briga com o marido e coloca na internet. Mulher briga com o vizinho e coloca na internet. Cada um faz o que quer. Esse não é o meu estilo, não é o meu tipo. Eu não faço isso, não gosto, não acho legal. Mas, enfim... É... Tô dando uma volta e parece que a Elisa ficou quietinha. Então, eu vou conversar com ela, vou mostrar a flor. A gente vai olhar as flores, vai olhar as coisas que ela gosta. Eu vou levar ela numa horta. Tô levando ela numa horta, porque ela gosta de ver as verduras da horta. Então, tô levando ela lá. E é isso que estamos fazendo no momento. Olha só. Enquanto a gente voltou, eu fui arrumar o almoço, ela dormiu. Que tem feijão com molho de tomate, cenoura e beterrama, arroz, brócoli e frango. Então, esse é o almocinho da Bebeliz. Acabou de acordar, não tá com muita conversa. Então, eu vou ser rápida, tá? Porque ela não tá me de bala uma hora de não. Ó. Ai, ai. Quis comer. Sabe? Hoje ela quis, aí eu dei, né? Eu deixo. Mas, olha só. Eu não forrei o chão, ela não tava preparada. E olha isso aqui. Rancou o babador. Jogou a comida no chão. E agora eu vou começar a limpar, né? Ela não tá mais comendo, tá querendo dar pra Nami, olha lá. Elisa! Nami! A Nami tava querendo vir aqui. Eita, Laia. Deixa eu limpar. Olha só. Deu uma chuva. E a Elisa tá ali olhando a chuva. Hoje a Elisa não tá bem. Tipo, não tá num dia de bom humor. Ela tá chorando bastante. Só que ela cola. Então, tá bem, bem difícil pra fazer as coisas aqui. Eu já limpei? É, lavei o rosto dela, lavei as mãos, as pernilhas, escovei os dentes. E agora eu tô esperando ela fazer cocô. Porque daí, quando ela fizer cocô, eu vou lá trocar a fraldinha dela. Vou esperar mais uns 30 minutos. Não, mas depois que ela come, ela faz. Ai, se isso não acontecer, eu vou trocar a fralda de qualquer forma. Porque eu sempre troco depois do almoço. Troco uma vez lá pelas 10 e depois, em seguida, umas 2 horas depois, 3 horas. Mesmo se tiver só o xixi. É. Olha só. Isso é chuva, meu amor. É chuva. Uau. Olha a chuva, Elisa. Lá. Elisa, olha a chuva. Então, agora são 2h40. Depois daquela chuva, fez um calor, um sol. Coloquei a Elisa pra tomar banheiro. Ela tá muito chorona e muito enjoada. Coloquei ela pra brincar na banheirinha. Tipo, eu não passei sabonete nada, porque ela tem a pele sensível. Só deixei ela brincar mesmo. Troquei a fralda agora, né? Depois que ela saiu. E ela tá ali. Eu peguei uma caixa de blocos pra gente brincar. Eu trouxe lá do quarto, ó. Essa caixa de bloquinhos pra gente brincar agora à tarde. Olha só. Esses são os blocos, né? A caixa de blocos. E não tem muitas peças. Eu comprei usado. Você que me conhece sabe que eu amo comprar coisas usadas. Eu acho que, né? Você paga baratinho numa coisa. Então, mais coisa de criança, que cada fase requer uma coisa. Então, esses são os blocos. E a gente tá brincando com eles agora. Eu gosto de blocos, né? Eu gosto. Acho que é uma brincadeira legal, divertida, que você aprende bastante. Hum, tá com sono. Então, foi esse o vídeo. Por hoje é só. Eu vou te mostrar o que é que eu tô fazendo, né? Com o que eu tô fazendo com leite condensado. É porque é aniversário da Luana, então eu fiz bolo no copinho. E eu vou te mostrar, então, pra você não ficar curioso. Eu derretei no bolo. É, tá vendo? Olha, o bolo da Luana. Luana, quantos você tá fazendo? 20. 20. Em cada perna. Em cada perna. 22 por quando eu conheci ela. 22 em cada perna e cada mãe. Nossa, aí vocês fazem a conta. Olha lá, já tem um filho aqui também. O menino tá quase casando já. Ah, que amarelo. Né, Luana? Olha, Rafa, que lindo. Vamos cantar parabéns à mamãe? Olha, Rafa. Então, vamos. Vai. Vai. Começa, Rafa. Baixinho, hein, pra não acordar o dãozinho, por favor. Parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, Luana! Viva! Ela não vai comer nada! Viva! Então, porque amanhã é aniversário da Luana, né? Dia 24 de agosto. E então, eu quero... Eu tenho um compromisso pro hospital amanhã, dia 24 de agosto, também saúde de abex. E depois eu quero passar na casa dela e eles se devem gravar, tá bom? Então, tá bom. Um beijo, mãe. Um beijo, Andi. Um beijo, meninas e meninos. Obrigada por você assistir esse vídeo. E eu te vejo no próximo. Bye!